Até a próxima. E olha, vamos mudando um pouquinho de assunto, vamos ao vivo para Blumenau, porque a gente tem informação chegando. O Instituto de Gastronomia das Américas, lá em Blumenau, está completando dois anos de atividades. E o Moisés Stucker está lá para contar um pouquinho sobre as atividades que são realizadas por eles e também fazer um convite bem bacana. Vem coisa aí! Fala, Moisés! Lógico que vem, né, Lucas? As duas primeiras participações ao vivo aqui de Blumenau foi para falar de coisa ruim, infelizmente. Mas essa aqui a gente vai falar de coisa boa. E quem não gosta de tomar um café da manhã desse jeito aqui, mostra, Diana. Olha a mesa, Lucas. Eu sei que você está morrendo de vontade aí no estúdio. Eu sei que o pessoal que está em casa assistindo também está morrendo de vontade. Olha que maravilha! Um café da manhã ainda preparado, né, por chefe de cozinha, chefe confeiteira. Está aqui a Hélida ao meu lado, que vai ensinar para a gente rapidinho a preparar um café da manhã super rápido e muito gostoso. Bom dia, Hélida! Bom dia! Bom dia, pessoal de casa. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai fazer uma panqueca americana. Ela é um preparo muito fácil. É como a maioria já conhece, que é uma massa simples, só que ela é diferente, porque ela é um pouquinho mais espessa e ela vai fermento, porque ela tem que crescer. Então, aqui a gente pode fazê-la comum, só a massa mesmo, mas aqui, como a gente gosta de fazer um preparo mais elaborado, a gente vai rechear, tá? Olha só, daqui a pouco a gente passa rapidinho os ingredientes. Enquanto a Hélida prepara a panqueca, vamos falar aqui com a Carol, que é a coordenadora do Instituto. Pode vir aqui, Carol, um pouquinho. Sim, olha só, porque o Instituto completou dois anos aqui em Blumenau, já formou 800 alunos. E a boa notícia é que o mercado gastronômico está aquecido. Pessoal, os empresários aí, restaurantes, procuram profissionais qualificados e não acham, né, Carol? Então, é uma oportunidade boa um curso de gastronomia? Sim, com certeza. A gente percebe que os empresários, os donos, os proprietários de restaurantes aqui da região, não só Blumenau, mas das cidades vizinhas, eles nos procuram muito, nos procuram com o intuito de receber currículos, de saber como os nossos alunos estão sendo qualificados, quais são os cursos que o IGA oferece. E aí nós temos de formação o curso de gastronomia e o curso de confeitaria, ambos com duração de dois anos, aula uma vez por semana, os alunos ganham o material, ganham o uniforme, vêm para cá, se preparam com aulas práticas, de acordo com o que, de fato, o mercado está buscando. Bom, falar também, vamos falar dessa oportunidade internacional, a parceria aí com o Estado alemão, que pode proporcionar, inclusive, os alunos a trabalharem lá na Europa. Exatamente. Estamos buscando esse vínculo com o Estado de Mecklenburg, na Alemanha. Esse convênio, ele deve estar sendo firmado agora entre final de março e início de abril, e aí os nossos alunos receberão, alunos formados, receberão uma carta de intenção para uma oportunidade de trabalho na Alemanha. Viu só, Lucas, que bacana. Instituto de Gastronomia aqui de Blumenau, com as portas abertas, né, para todos os alunos. Até para quem gosta de cozinhar como um hobby, tem cursos rápidos aí, de workshops, uma vez por semana, duas vezes por semana. Então, o pessoal pode aproveitar para fazer esses cursos também. Rapidinho aqui, Hélida, passar o ingrediente dessa panqueca. Bom, essa panqueca, ela vai leite, ovos, azeite, farinha, um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar e um pouquinho de fermento, que é para crescer. Você viu que rápido, né, Lucas? Enquanto a gente estava batendo papo aqui, está pronta a panqueca. E é claro que eu vou ter que experimentar, porque eu não vou sair daqui sem tomar um café da manhã, né, Carol? De forma alguma, fica à vontade. Acredito que é, de fato, uma bela opção para um café da manhã. Rápido e gostoso. Inclusive, esse café é diferente que o João estava passando. O João, que é aluno do curso aqui, né, um café... Explica rapidinho para a gente como é que funciona isso, João. É uma prensa francesa, então a moagem do grão, ela é mais grossa, o que permite passar as gorduras e os sabores mais intensos do café. Então, esse café é um café bourbon, então ele vai ter um sabor mais intenso na prova. Tá certo. Carol, segura o microfone para mim, por favor, aqui. Lucas, agora chegou a minha hora. Vou tirar a máscara aqui, né, porque a gente não consegue experimentar com máscara. E eu vou comer aqui, Lucas, a panqueca da chefe Hélida. E essa aqui é recheada com queijo e peperoni. E tem parmesão também, que eu vou fazer o seguinte, ó, dá licença. Tem um parmesão ralado aqui, é lógico, né? Ó. Hum, hum, hum. Vou falar de boca cheia. Queria que você estivesse aqui para experimentar, Lucas, que tá uma delícia. Parabéns, gente. Sucesso aí na empreitada. É claro, volto com você aí no estúdio, mas eu vou ficar mais uns 10 minutinhos aqui, porque até o Adriano Raulinho tá com fome. Faz assim, Adriano. Tá com fome, né? Gente, valeu pela participação. Parabéns pelo café. Lucas, é contigo aí, tá? Que eu tô com a boca cheia. Fica, fica um pouquinho aí, Moisés. Gente, olha só. Que pena. Chega mais perto, chega mais perto. Que pena que televisão não passa cheiro, né? Porque só de ouvir, só de ver as imagens, a nossa equipe aqui no estúdio tá toda suspirando. O pessoal tá querendo sentir um pouquinho desse gosto. Agora, Moisés, antes de você ir embora, por favor, me responde. Pergunta aí para as meninas se nenhuma delas vai passar aqui na capital Florianópolis depois desse vivo. Quem sabe consegue trazer um pouquinho pra gente, por favor. Carol, o pessoal tá perguntando se vocês vão passar por Florianópolis pra levar um pouco desse café aqui. Olha, queria levar esse bolo pra você. Esse bolo aqui é um bolo de canela, tá? Vou pedir pra ela ainda fazer o seguinte. Já é um bolo de canela. Eu vou pedir pra ela colocar um doce de leite por cima. Vai que vira um bolo de churros, né, Lucas? Um pouquinho mais calórico, só que mais gostoso também pra gente degustar aqui, né? Olha ali, tá pronto. Olha ali. Ela tá pronto. Todo bom chefe é preparado na cozinha. Eu falei brincando, mas ela tá com doce de leite ali pra fazer. Lucas, então, abraço pra vocês, tá? Daqui a pouquinho, eu e o Adriano, tamo indo pra Benedito Novo fazer uma reportagem de colheita de lúpulo. Então, eu vou despedir de vocês um pouquinho mais cedo, mas amanhã a gente tá aí firme e forte com mais informações aqui da região. E me deixa tomar um café, por favor. Não me chama mais, tá? Perfeito, Moisés Stuker, muito obrigado pela participação de vocês. Agradece toda a equipe por estar conosco, por preparar esse cafezão pra gente. E parabéns pela iniciativa. Amanhã, é claro, a gente aguarda vocês, toda a nossa equipe. E bom trabalho na gravação da reportagem. Dá água na boca, né, gente? Dá água na gravação da reportagem.